Muito bom dia, meus amigos. Seja tudo bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Quem não me conhece, meu nome é Matheus Alberto. A partir daqui é Moçambique. Felicidade para vocês, meus amigos. Sorriso para vocês. Seja tudo bem-vindo aqui no canal. Agora estou a iniciar aqui, a fazer as minhas coisas aqui. Quero que vocês acompanhem esse vídeo até o fim, para vocês poderem ver o que estou a fazer aqui. E já que aqui, né, já acabo de lavar o óleo e acender o fogo. Aqui em Moçambique, nós chamamos de fogo. Isso aí. Aqui tem esse aqui prato, né. Já acabo de lavar, panela. E aqui tem esses negócios. E onde nós recarregamos o creio de leque, né. E aqui é o carvão dele. Aqui tem óleo. O fogo está aqui. E para eu fazer um pouco de mata-bicho, né. E eu já sou. Foi a deixar estar aqui. Então, é isso aí. Aqui, né. Aqui tem água. Vou fazer isso aqui. Aqui tem água. E aqui tem água. Ficou assim, né. É isso aí, meus amigos. Isso que vocês acabaram de ver, né. Agora, já estou no mercado para comprar pão, né. Para eu matar-bichar aqui. Isso aí. Vamos. Vamos junto, né. Até chegar lá no mercado, meus amigos. Não perca a esperança, né. Vamos. Vamos junto. Vamos junto. Vamos. É isso aí, pessoal. Veja só. Veja só essa vista aqui no campo, né. De futebol, né. Daqui na escola, né. Tem uma escola aqui. Já que o sol está focado muito aí. O sol está focado muito bem. Espero ir na sombra, né. Para eu vos mostrar a escola que nós temos, né. Nesse local. Que é chamado de um pengo. Um pengo, né. É outra língua. Ah, quer dizer doido, né. Um pengo. Um pengo é doido. Essa escola, né. É escola bem legal. Bem limpinha, né. Está tudo bem. Com as árvores aqui, né. Tem árvores para sombra, né. Como vocês podem ver, assim. Aqui tem uma casa bem legal. Essa casa está top. Top mesmo. Está muito top essa casa. Veja só. Está legal. Aí falta pintar só. E já estou a chegar numa estrada principal, né. Estrada principal. Já sou. Já estou aqui, né. No mercado. Como vocês podem ver. As bancas. Muitas coisas aqui, né. E aqui ainda não tem muitas pessoas, né. Porque ainda é de manhã, assim. Seja hora da manhã. Tá. Muitas pessoas, assim. Bem legal, meus amigos. Acabei aqui de comprar, né. O que eu estava a dizer aqui. Então, é isso aí. Já acabei de comprar. Então, fiquem ligados aí, né. Para vocês ver, né. Outras coisas, né. Quando eu chegar em casa, né. Como vocês podem ver. Tem um plástico aqui. Que tem cheiro de pães. Mano. É para eu matar bichar, né. Depois, barriga. Encher barriga, assim. Então, vamos até o fim, né. Vamos até o fim, pessoal. E não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever aí no canal. Isso aí ajuda muito. Ajuda, ajuda muito. Estamos bem próximos. Com a antena de Moffetel. Veja só. É a antena de Moffetel. Viu, né. A antena de Moffetel. Veja só. Isso aí. Antes, né. Tinha aqui energia de painel solar, né. Por isso, vocês estão vendo aí perto das latrinas. Tem painéis solares. E, graças a Deus, agora já temos energia elétrica de Caurabasa. Vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse pão, né? Está dividido. Tem três pães, né? Aqui. E cada está desmedicado. Dez, dez, dez. Aqui a água já está fervendo. Já está a ferver aqui. Aqui tem tomate. Tem tomate, sale. Está aqui, né? Não sei que aí no Brasil tem aí ou não. Aqui está escrito mama, mama. Rua, é. Pena de bata. Está aqui. Aquilo aí. Como se diz? Isso aqui nós chamamos de dove, né? Dove. Feito com amendoim, né? Isso aqui. É para pôr no meio do pão, né? No meio do pão. Está aqui. Está aqui. E aí? Aqui está. Eu já estou a pôr aqui no meio Como assim? Depois fecharme Eu já estou a pôr aqui no meio Eu já estou a pôr aqui no meio Isso aqui vai ser Vai ser a minha café De manhã Isso aí Então fiquem ligados meus amigos Bora pessoal Isso aí Agora pegamos a nossa A nossa colher Assim vamos a provar Está delícia Muito top Aqui já está tudo pronto O pão E A nossa chá Já está tudo pronto Pessoal Isso aí pessoal Está servido E aí 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 E aí